E aí galera, beleza? Esse vídeo é um vídeo de encarte do canto do MEC, né? Tui, tui, zé, zé o clássico. Vou tentar fazer um vídeo longo aí, né? É bom que você possa por esse vídeo todos os dias, no período da manhã ou tarde, tá galera? Não recomendo que você coloque canto pra encarte durante a noite, pois pode estressar seu passarinho. A noite é hora de dormir, né? É isso aí, desejo a todos vocês um bom encarte. E aí 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 Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.